30 dias, 30 vídeos. Hoje o tema vai ser ser solidário. Como podes ver hoje estou aqui numa superfície comercial. Pode ser esta como pode ser outra. Escolhi esta porque estou aqui perto e faço realmente questão de ajudar um apoio, dar o apoio ao banco alimentar que também deves fazer se tiveres hoje a hipótese de fazer ou quando tiveres a ver este vídeo tiver aberta essa possibilidade em poderes realmente dar um bocadinho de ti. Nem que seja dar, como tu sabes, é alimentos, nem que seja dar um pacote de açúcar, o que seja, nem que seja uma coisa. É muito importante esta questão de nós sermos realmente solidários com os outros e faz realmente toda a diferença em podermos realmente ajudar os outros. Algo que devemos perceber é que, quem acredita nisto, é que o universo é um sistema pré-pago e, portanto, se nós podemos dar, nem que seja algo pequeno, mas esse algo pequeno faz realmente algo, a diferença para outra pessoa. E nós devemos ter essa preocupação. Se não temos monetariamente, temos sempre de tempo. Podemos dar realmente o nosso tempo para ajudar outras pessoas, mas não devemos pensar da forma que só quando tivermos a nossa vida estabilizada, ter aquilo que nós queremos, é que vamos ajudar outras pessoas. É importante ajudar-nos mesmo nas condições onde nós estamos neste momento. Se não é, como te disse, monetariamente, podes realmente fazer também, dar o teu tempo a uma instituição, o que seja. Porque isso é um fator importante para a nossa vida, para aquilo que também queremos para nós, dando aos outros e vai ajudar-te a percorrer esse caminho, esse caminho de, tu tanto com certeza queres, caminho de sucesso, caminho de liberdade e tudo começa por aí. E quero também deixar algo neste vídeo, é que nós temos, também faço parte, algo que chama-se o GAS, que é o Grupo Ação Social, que nasceu tudo através da internet, onde eu faço parte, fazemos parte em missões humanitárias, já fiz duas missões humanitárias, que foram feitas até ajudar ao quinto país mais pobre do mundo, que é Guiné-Bissau, e entregamos realmente tudo que é preciso naquele local, as instituições locais que depois vão entregar realmente quem precisa, desde coisas tão simples como roupa, sapatos, material escolar, tudo que é necessário. E nós fazemos isso, também entregamos viaturas básicas que eles precisam, viaturas que precisam para deslocarem-se, para as instituições deslocarem-se e fazerem realmente também o seu contributo naquele local. E portanto, nós fazemos essas missões e vamos fazer outras, com certeza, já está preparado para mais uma missão. E se tu também queres ajudar, deixe um link, onde podes realmente contribuir também, podes contribuir clicando a esse link, nem que seja um euro, um euro já é, realmente faz toda a diferença. E se quiseres saber mais o que nós fazemos, fazer parte também destas missões e dares realmente também de ti, Como te disse, pode ser monetariamente também através de tempo, estás sempre bem-vindo aqui. Não te esqueças, o tema aqui é ser solidário neste vídeo e se podes ser solidário, faz isso. E também, muitas vezes, são gestos muito pequenos que nós precisamos, como ajudar outra pessoa, talvez atravessar a via, tudo, tudo isso são gestos pequenos que fazem toda a diferença à tua vida. Fica bem, se gostaste deste vídeo, partilha, dá o teu gosto, deixa o teu comentário ou subscreve este canal, onde podes depois receber mais vídeos meus. E se quiseres saber o que eu faço, pede realmente informações que eu hei de, com certeza, dar-te todas que realmente tu precisas. Fica bem e vemos-te em outros vídeos.